Olá pessoal, ligado na nossa escola de música virtual Cordas e Música, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Diego Forte e esta é a nossa aula número 33 do nosso curso de leitura rítmica. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão dos dois novos ritmos que foram apresentados a vocês nas nossas últimas duas aulas, que são ritmos que misturam a colcheia pontuada com a semicolcheia. Vamos olhar aqui no nosso quadro esses dois novos ritmos aí para a gente dar uma recordada? Como vocês podem ver aqui no nosso quadro, essa nossa figura aqui apresenta primeiro a colcheia pontuada e depois a semicolcheia. Como que a gente poderia, então, representar isso? Nós já vimos na nossa aula. A colcheia pontuada, ela corresponde a três semicolcheias que estão ligadas. Então, a gente vai ter a primeira semicolcheia ligada na segunda e ligada na terceira. Quem que sobrou aqui sozinha? A quarta semicolcheia, ó, que está aqui. Na aula anterior, a professora Jandira mostrou para vocês essa outra figura que é o contrário, né? É uma semicolcheia e depois uma colcheia pontuada. Como é que seria isso daqui no nosso grupinho de quatro semicolcheias? É a primeira figura que fica aqui sozinha, a semicolcheia, ó, número um, um. E a segunda semicolcheia ligada na terceira semicolcheia e ligada na quarta semicolcheia. Vamos recordar como é que seriam esses ritmos aqui com os nossos dedos? Ó, o primeiro ritmo junta os dedos um, dois e três, ó. Tá, tá. Mais uma vez, ó. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Lembraram o que a gente já tinha feito? E a figura da aula anterior seria o um e depois o dois, o três e o quatro juntos. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Lembrem também de fazer a marcação no apoio e o impulso, ó. Primeira figura. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Notem que é a primeira que é mais demorada, mais comprida, né? E aí o nosso segundo ritmo é o contrário, ó. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. São quase como se fossem duas figuras, né, seguidinhas e essa segunda fica comprida. Fica esticada. Então pode ser uma dica aí pra vocês também na hora da execução. E aí, lembraram? Então, vocês que estão assistindo a nossa aula e já sabem que a gente sempre tem um desafio no final pros alunos, né? Então fiquem ligados até o final dessa aula que a gente vai ter aí uma atividade bem legal e a gente tem uma interatividade com vocês, né? A gente pede aí um ditado rítmico, um envio de um vídeo pra vocês comporem. Então, fiquem ligados pra vocês terem esse contato também com a gente, né? É importante a gente saber o que vocês estão achando do curso, não apenas pelos comentários, que são legais, os comentários que vocês deixam pra gente. Mas a gente também quer ver essas atividades aí feitas por vocês. Então, fiquem ligados até o finalzinho da nossa aula. Vamos começar a nossa primeira atividade. Nosso primeiro exercício, ele tem aí uma letrinha C no início. O que significa esse C que a gente já viu aí em várias aulas? É o compasso quaternário 4x4. Não é qualquer compasso quaternário, é o 4x4. Ele pode ser escrito com esse C. É muito comum nas partituras, né? Então, compasso quaternário, temos aí várias figuras que a gente já trabalhou misturadas, né? Então, é uma revisão zona aí que a gente vai fazer nessa nossa aula. Vamos partir, então, pra primeira atividade. 1 e 2 e 3 e 4. 1 e 3 e 4. Olha, deu pra ver que nesse exercício aí aparecem várias coisas que a gente já estudou. A gente tem os dois ritmos novos que eu já revisei com vocês agora. A gente tem aqueles ritmos que misturam colcheia com semicolcheia, né? Já também falamos em várias aulas anteriores. Temos a presença de contratempos de semínimas, né? A pausa da semínima com a semínima depois no segundo tempo. Temos contratempos de colcheias, né? Aquele momento que a gente tem a pausa e depois a colcheia no impulso. Temos o contrário, temos pausa de colcheia no impulso. Temos semibreve, figura que ocupa o compasso inteiro. Então, várias, várias, várias situações que nós já estudamos. Se você está com dúvidas, retorne às aulas anteriores, revise todos os conteúdos, né? Pra você ficar bastante seguro nessas figuras que a gente já trabalhou anteriormente. Vamos fazer, então, mais uma vez a nossa execução com as duas mãos. E a mão esquerda, então, vocês já conhecem, sempre batendo o início do compasso, tá bom? Como é um compasso quaternário, de quatro em quatro tempos a minha mão esquerda vai bater. Então, vou começar com aquele compasso em branco. Um e dois e três e quatro. Um e dois e três e quatro. E aí, pessoal, conseguiram fazer o exercício junto comigo aqui? Esse exercício é um pouquinho mais complexo, né? A gente tem aqui várias figuras, como a gente falou, que já foram estudadas. E esse é um curso que a cada aula vai ficando um pouquinho mais difícil. A gente vai colocando uma figurinha nova, né? Colocando aí situações novas. E esse é o nosso intuito, até a gente trabalhar vários ritmos aí que vocês já tinham pedido. Lá nas nossas primeiras aulas, o pessoal já perguntou, vocês vão trabalhar aqui a outra? Vai ter compasso composto? A gente tá caminhando pra isso daí, né? Então, fiquem bastante ligados. Lembrando também que essa aula é uma aula complementar à nossa aula de ditados e leitura métrica, né? De solfejos, que vocês também acompanham aqui no nosso site do Cordas e Música. A gente tem o material didático que a gente usa lá, que vocês podem comprar no Mercado Livre. E é muito importante vocês desenvolverem esses dois conceitos da percepção, né? Essa parte de ritmo e a parte das alturas, a percepção melódica, do som das notas. Pra vocês aí melhorarem, conseguirem tirar as músicas de ouvido, né? Conseguirem aí, de repente, até improvisar um pouco melhor. Porque vocês já vão estar entendendo e compreendendo melhor o que o colega ali da banda, por exemplo, tá tocando. Então, é isso que é importante na percepção. A gente trabalhar pra gente aplicar isso no nosso dia a dia prático de músico, né? Bom, agora é com vocês, pessoal. A gente vai ter as nossas figuras aqui sendo iluminadas. O metrônomo vai dar pra vocês qual é a pulsação. E vocês vejam se vocês conseguem fazer, então, um exercício até o final, chegando junto com a iluminação das figuras. Se não chegou junto, é porque alguma coisinha errou no meio do caminho, tá? A figura vai parar de ser iluminada, mas vocês não vão parar de fazer, não. Continuem executando pra vocês chegarem lá no final junto com a iluminação. Beleza? Então, agora com vocês. Beleza? Beleza? Beleza. Beleza? 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 Vamos à nossa segunda atividade da nossa aula. A gente tem agora um compasso binário. Vamos ter aí mais uma vez os ritmos todos que estamos revisando, né? Os ritmos com colcheia pontuada e semicolcheia. E as figuras mais antigas que nós também já trabalhamos anteriormente. Vocês podem ver aqui no exercício. Não temos muito mistério, né? Temos, enfim, logo no primeiro compasso a gente já mistura, né? As duas figuras relativamente novas. Então, primeiro a gente tem a colcheia pontuada primeiro. E no segundo tempo é aquela que a colcheia pontuada aparece depois, né? Fica assim, ó. Tá, 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 tá. Então, temos compassos aí com semicolcheias, com pausa de semínima, com pausa de colcheia. Nenhuma grande novidade. Então, vamos à nossa execução. Mão, voz. Vamos deixar a mão esquerda dormindo aqui um pouquinho. E acho que não vai ter nenhum grande mistério, não. Vamos lá. Um e dois e... Tata, tá, tá, tá. Tata, tá, tá. Uma outra forma de executar esses exercícios, que é muito interessante. às vezes alguns alunos falam, né, fica tatatá, tatatá, não tem música aí, coisa estranha, é a gente fazer, então, realmente uma relação disso com as notas musicais. Então, num primeiro momento, o que vocês poderiam fazer? Ou cantar, ou tocar no instrumento de vocês, pode ser, sei lá, um saxofone, um piano, um violão, vocês tocarem uma notinha só, vamos supor que vocês, né, escolheram a nota Dó. Então, vocês vão tocar todo esse exercício, ou cantar todo esse exercício, com essa mesma notinha. Então, por exemplo, eu não fiz aqui, ó, tá, tatatá, tá, tatatá, vai virar, Dó, 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 dó. E assim por diante, até o final do exercício. Vocês podem fazer uma primeira execução com a nota Dó, depois fazem com a nota Ré, depois fazem com a nota Mi, é uma forma de vocês irem trabalhando também a sonoridade das escalas. Vamos supor que vocês queiram trabalhar a sonoridade da escala de Dó maior Vocês podem fazer cada execução com uma nota diferente E aí depois que vocês estiverem bem, bem, bem tranquilos nesse tipo de exercício Vocês podem já fazer uma proposta diferente Cada compasso com uma nota, olha que bacana Ficaria Dó, 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 dó Ré, ré, ré Mi, 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 mi Fá, 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 fá Sol, 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 sol E assim por diante É uma maneira de vocês trabalharem Ou o solfejo, se vocês estiverem cantando Ou a escala no próprio instrumento de vocês Vamos supor que vocês tocam saxofone Vocês fazem lá a escala no saxofone Então trabalhou a escala de Dó maior? Ah, no outro dia eu quero trabalhar a escala de Sol maior Aí vai ter lá o Fá sustenido Aí na hora de fazer o exercício vai cantar Ou vai tocar com o Fá sustenido É uma maneira de vocês colocarem som nesse exercício E começar a perceber também um pouco essa questão das alturas das notas Vamos então a nossa execução com a mão esquerda Para a gente pensar e sentir bem essa pulsação que acontece de dois em dois tempos Nesse nosso exercício Então vamos lá Um e dois e... E aí pessoal, o que vocês acharam? Estão tendo dificuldades? Vamos fazer várias e várias vezes Repitam Vocês vão fazer sozinhos agora Mas repitam em várias vezes a minha execução Para vocês só prosseguirem para a próxima aula Quando vocês estiverem bem, bem tranquilos Porque na aula que vem a gente vai ter novidades Vai ter algumas outras coisinhas que podem dificultar Então agora é com vocês Vai aparecer o metrônomo Vocês vão fazer a execução junto do metrônomo As figuras vão sendo iluminadas Como vocês já estão acostumados a fazer aqui com a gente A figura parou de ser iluminada Continuem a executar Para vocês fazerem aí E chegar junto ali Depois a iluminação volta no final Vocês estarem aí no mesmo momento Beleza? Com vocês então E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, chegamos ao nosso momento do desafio da nossa aula. O desafio de hoje vai ser o envio de um vídeo de vocês executando uma atividade que a gente está propondo aqui. Então, a atividade vai aparecer aqui embaixo, vocês podem conferir que a gente vai ter, obviamente, todas as figuras que a gente já trabalhou com o principal destaque e enfoque dessas figuras novas que misturam a colcheia pontuada e a semicolcheia. Vocês podem fazer a gravação de um celular, não precisa ser uma câmera profissional, HD, filmagem ultra maravilhosa, nada disso. A gente só precisa ver a execução de vocês, é importante que a gente veja, por exemplo, a mão de vocês e consiga ouvir a voz de vocês para ver se a execução está certinha. Então, se filmem em um lugar também silencioso, sem muito barulho, para que a gente possa ter aí uma melhor compreensão do que está acontecendo, beleza? Mas eu fico aguardando, então, o envio do vídeo de vocês para a gente sentir se vocês estão evoluindo, como é que vocês estão. É sempre legal a gente ter esse contato aí com os nossos alunos. Então, não deixem de mandar o material. Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui nos comentários. A gente também fica sempre feliz quando vocês expressam aí que vocês gostaram da aula, o que a gente pode melhorar, se vocês querem alguma coisa específica. Coloquem aí nos comentários que a gente sempre responde vocês também, tá bom? Um abraço e nos vemos aí numa próxima aula de leitura rítmica. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus